Vimos o dia amanhecer Amarelo E cantamos Meus dias de amor Você nos encontrou Por acaso Quando ouviu no rádio Essa canção Junte-se a nós Agora você Não tem nada a perder Os nossos sonhos São gratis Escolha o seu E o seu Faça acontecer Nós andamos Com as mesmas roupas E são diferentes Do que você vê na TV O seu medo É página virada Agora você já sabe o que fazer Junte-se a nós Agora você não tem nada a perder Os nossos sonhos São gratis Escolha o seu E faça acontecer Junte-se a nós Agora Agora você não tem nada a perder Os nossos sonhos São gratis Escolha o seu E faça acontecer Escolha o seu E faça acontecer Escolha o seu E faça acontecer Escolha o seu Escolha o seu E faça acontecer